Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Mas agora vamos para o comentário final com o Joãozinho Maradona. Joãozinho Maradona, uma goleada muda antiga. Distinguimos o Coutinho como um homem de jogo, a jovem Coutinho, que foi decisivo logo na primeira parte. Três assistências cirúrgicas que definiram já o 3-0 antes do minuto 30 da primeira parte. Sim, é verdade dizer que o jogo foi com sentido único. Víamos isso ao nível do primeiro tempo. Só esperávamos até quantos golos, por exemplo, o Gelson poderia vencer. Creio que é um jogo, para mim, quase sem história. Dizer que apenas uma palavra de apreço para a equipa do Lobos, que é uma equipa que, independentemente de estar a perder por alguns números, os jovens não baixaram os braços, não tiraram a toalha e o tapete. E para isso, hoje é um resultado, como diz o seu técnico, não é? Vão trabalhar para superarem, de facto, resultados dessa natureza. E que nós apelamos com que os jovens levantem a cabeça. São acidentes de percurso, acidentes de percurso, quando nós estamos, de facto, em competição. Portanto, quanto à equipa de arbitragem, que fez também o seu trabalho, houve ali uma falta de sincronia, por exemplo, com o quarto de Sanda, pitou o penalti, porque estava acima da jogada, e o segundo assistente anulou, de facto, esta ação do penalti. Mas, de resto, foi um jogo muito tranquilo de ser dirigido, por isso, de 0 a 5, a nossa nota para a trilha de arbitragem é a nota 3. Portanto, é tudo quanto a praxe nos informar. Lembrar os nossos internautas que amanhã é o jogo da consagração, em princípio, do Petro Bé, que parou da manhã com 66 pontos na liderança desta liga, e que vai enfrentar o Renanxer a partir das 9 horas. Abordado, vamos ter, então, este jogo Petro Lubanda-Renanxer, no campo do Catetão, vai ser a consagração do Petro Lubanda, que pode chegar aos 69 pontos. Melhor em campo, como dissemos, e muito bem neste trabalho de reportagem, vai para o jovem Coutinho, pelas assistências feitas ao longo do jogo. A equipa da arbitragem sai do Estádio Nacional da Cidadela com a nota razoável. A nota a 3, no horizonte de 5 pontos, sai com a nota a 3. Para a TV Belas, está consumada, então, esta transmissão, com o resultado final a favor do Gelson, por 9 bolas a 1. Está tudo dito, ficamos por aqui, foi um prazer, mais uma transmissão, voltaremos a estar juntos, numa próxima oportunidade. TV Belas, juntos criamos a nossa história.